Oi gente, voltei com a segunda parte da minha bookshelf tour Eu comecei a mostrar a minha stand pra vocês ontem aqui no VEDA Então vocês podem conferir esse primeiro vídeo clicando aqui E hoje eu vou mostrar pra vocês as stand que faltaram Então, vamos lá! Muito bem, então a minha prateleira de baixo aqui foi onde eu tentei juntar todos os meus livros de fantasia Eu fracassei um pouco, como vocês podem perceber tem algumas coisas misturadas aqui no meio E onde eu deixo a maior parte dos meus funcos também Então aqui nós temos funcos da Aurora, do Hannibal Na verdade do Will Graham, do Hannibal Do Groot, meu Deus do céu, deu um branco E mais pro lado ali a gente tem o meu Porg Então vamos lá, coisa por coisa A gente tem mais uma lanterninha bonitinha aqui Deixa eu ligar elas pra vocês verem Olha que bonito que ela fica! Então aqui na lateral a gente começa com as versões em inglês de Harry Potter e The Deathly Hallows e de The Host Relicas da Morte em inglês foi o primeiro livro que eu tentei ler em inglês Eu fracassei miseravelmente, mas eu ainda aguardo porque eu amo essa conversão de capa dura E aqui em cima tem mais alguns outros livros Tem um contos de Biddle Bardo que tá escondido aqui Na lateralzinha Aí aqui nós temos Good Omens do Terry Pratchett Que a gente começou o nosso clube do livro agora no dia 10 O Diário de John Winchester Porque eu sou do tipo de pessoa que compra livros de Supernatural Melhores tirinhas da Mônica E essa versão super bonitinha da Zahara de O Pequeno Príncipe Depois a gente tem minhas versões em inglês de Crepúsculo Eu tenho inglês e português, mas aí eu acabei deixando português com a minha mãe Então tá na estante dela lá embaixo E eu tenho todas as versões em inglês de paperback A maior parte delas tá rasgada por excesso de leitura Então às vezes eu abria com muita força Enfim, eu sou meio desajeitada e eu rasgava as páginas sem querer Foi a minha segunda experiência com leitura em inglês Depois de Harry Potter E acabou sendo muito melhor Foi muito mais fácil As Crônicas de Nárnia É a versão completa aqui que tem todas as crônicas em um único volume E eu amei, 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 amei Ainda é tipo um dos meus livros preferidos E por último a trilogia dos Dragões de Éter Caçadores de Bruxas, Corações da Neve e Círculos da Chuva Acho que é isso Eu só li os dois primeiros Ainda falta o terceiro que eu comecei a ler há anos e não terminei ainda Segundo estante a gente começa com o No Fim do Mundo do Felipe Guglias Eu fiz uma resenha no final do ano passado aqui Vou deixar aqui nos cards também pra quem quiser assistir Lord of Shadows que eu tive que separar de Lady Midnight Porque os dois são de tamanhos diferentes Eu preciso dizer que eu fiquei muito puta Porque eu comprei os livros juntos Na mesma livraria online Eu comprei os dois na Saraiva E não tinha nenhuma especificação de tamanho Mas o preço era o mesmo Então eu achei que fosse os dois do mesmo tamanho E aí eu recebi um grande e um pequeno Fiquei muito chateada Mas depois quando eu terminar Quando eu lançar o terceiro e eu comprar o terceiro Eu vou ver com qual tamanho que eu fico Se com um grande ou com um pequeno O meu box de Vampire Academy Eu adoro essa série Amo Richelle Mead Por mais que ela me faça sofrer E Vampire Academy ainda é uma das minhas séries preferidas dela Depois tem a série do corte de espinhos e rosas Ela tá ao contrário Mas é porque é assim que dá leitura Tem aqui o corte de asas e ruínas De neve e fúria e espinhos e rosas Eu falei bastante dessa série aqui no canal Então se você ainda não conhece Por favor leia E por último aqui embaixo O Doctor Who 12 Doutores 12 Histórias Que eu ganhei de aniversário Faz uns 3 anos mais ou menos E é uma compilação de contos Sobre os Doutores Que é muito fofinha Ganhei da Lorena e da Bruna Lá da revista Pollen Muito obrigada meninas Amo Aí gente Dá licença Groot Esse é meu To Be Red Peak Gente Vocês já devem ter visto ele aqui no canal Oi câmera Tudo bem? Aqui a gente tem menos livros Tem a minha coleção de Harry Potter Aquela que forma o castelo Ela tá um pouco deformada Como vocês podem ver Mas é porque Vou contar pra vocês o que aconteceu Eu fui ler essa série Em inglês ano passado E aí eu queria tirar os livros De dentro do box Mas veio tão grudado Tão fechadinho O box Que os livros não saíam E eu tentei de tudo Tentei secador Fiz um milhão de técnicas Pra tentar tirar os livros Daí de dentro Não rolou E aí no final das contas Eu acabei rasgando o box Então tem um lado dele Eu não vou saber que lado que foi Eu acho que foi esse aqui Que eu tive que rasgar Com um estilete Pra conseguir tirar os livros De dentro E colocá-los de volta Lady Midnight Que o que eu gosto dessa edição É que Se vocês forem olhar Ela é azul As laterais dela são azuis E eu queria muito Que tivesse uma versão Com as laterais azuis Só que grande Tem o livro do arquivo Do Artemis Fall Tá separado do resto da série Do Artemis Fall Por causa do tamanho E porque não cabia É um livro 100% inútil também Mas como eu coleciono a série Eu acabei juntando E O Nome do Vento Que é um outro livro maravilhoso Que eu já falei aqui no canal Várias vezes Que é um dos meus livros De fantasia preferidos E se você não conhece Você deveria conhecer Por último Nossa última coisinha aqui A gente tem o Porg Tchau Porg Vou afastar também A Tardes Tchau Tardes E tem alguns livros Que eu amo aqui Então aqui em cima A gente tem a minha edição Em inglês De Stardust Que eu mostrei pra vocês No vídeo do Neil Gaiman Tem o Sentimentos A Flor da Pele Que é uma compilação De contos escritos Por podcasters Que foi lançado Há uns 2, 3 anos Eu acho Talvez mais E que é muito fofinho Adorei Graveyard Book Que também é um livro Do Neil Gaiman Que eu adoro Também citei E eu li ele Pra um desafio Do Tube Red Pick Se não me engano Tem resenha dele Aqui no canal também E aí tem a minha coleção De Harry Potter Da capa branca Que é uma edição Que eu não gosto Mas que eu comprei Porque tava mais barato E por fim Minha coleção De peças infernais Da Cassandra Clare Com essa capa Que eu amo Que eu comprei Da Ana Lívia Que a minha amiga Que faz podcasts Comigo atualmente Ali no quarto da parede Porque ela acabou Recebendo dois boxes Idênticos E aí eu comprei Um delas E eu fiquei muito feliz Porque eu queria Ter os livros em inglês E agora eu tenho Ok Vamos pra última prateleira Vamos Ok Chegamos a nossa Última estente Eu tentei deixar Todos os meus livros De romance Meio juntos Mas super não deu certo Então vamos começar Ali do lado Onde a gente tem O Dumpling Aqui em cima É uma versão inglesa Aquela que eu mostrei Na resenha Que foi um dos primeiros Vídeos do Vida desse ano Depois tem a coleção Rafael Montes Então tem Dias Perfeitos E Jantar Secreto Aqui Os dois estão autografados Deixa eu mostrar Dias Perfeitos Inclusive Eu peguei na Bienal de 2014 Eu acho Lá quando ele foi lançado E aí tem um dos livros Mais bonitos da minha estente Que é esse daqui Que é da Coleção de 20 anos Da Lufa Lufa Essa é a versão Lufa Lufa Do Harry Potter E a Pedra Filosofal Eu amo Este livro Seguido da trilogia Dos Jogos Vorazes É engraçado Porque eu comprei Eu ganhei Essa trilogia Depois que eu já tinha Lido Mas eu ganhei de aniversário E aí ficou Para as minhas releituras Logo em seguida Esses últimos quatro livros Vou até tirar aqui Minhas pecinhas Do caminho E tirar o meu alce Do caminho Ó É a série Aragorn Tá bem estragado Aqui Dá pra ver que não dá nem Pra ler direito Porque o tempo foi apagando Porque ele é Em relevo Meio brilhante E aí o tempo foi apagando As palavras Então tá bem destruído Aqui Mas tem Aragorn Eldest Brisinger E Herança Que são os quatro livros Do ciclo da herança Que eu amo profundamente Eu não conheço muita gente Que leu Mas fez uma grande parte Na minha adolescência Logo depois de Harry Potter E aí a gente dá um tilt Aqui Então lá em cima A gente tem o Rainbow Rowell Eleanor Park E a Nexus São os dois únicos livros físicos Que eu tenho dela Eu tenho o Ligações Em e-book Que eu comprei numa promoção Depois tem o Garota do Cachecol Vermelho Da Ana Beatriz Brandão Que também é um livro lindo Eu me emocionei bastante lendo Minha versão também tá autografada Sinfonia Que é da Marcele Cambeses Foi uma edição independente Os poucos volumes que tem Acho que já estão todos vendidos Mas tem uma resenha também De Sinfonia Aqui no canal Se não couber nos cards Eu talvez deixe aqui embaixo Na descrição do vídeo Ser clara Que curiosidade Foi a primeira resenha Que eu fiz pro canal Em 2013 Se não me falha a memória E ainda é o único livro Da Jana que eu li A menos que vocês contem ali Os contos Tem essa garrafinha bonitinha De Nova York Trilogia Sábado da Noite Da Babi Dewitt Que eu amo de paixão Eu acompanhei Conforme eles foram sendo publicados Minha versão do primeiro livro Ainda é da primeira edição Antes de ser da Generale Então foi quando eu lançou O Sonho Independente Logo em seguida Tem a minha coleção Do Maurício Gomidi Então eu tenho aqui O A Máquina de Contar Histórias O Rosto que Precede o Sonho O Mundo de Vidro E eu ainda não te disse nada São os quatro livros dele Que eu tenho Tem o Pobre Não Tem Sorte 2 Eu não tenho mais o 1 Por algum motivo Mas eu ainda guardei o 2 O Garoto Quase Atropelado Do Vinícius Grossos Que também está autografado E aí os livros da Bianca Em tamanho maior Aqui eu tenho O Como Se Fosse Magia Batidas Perdidas do Coração E A Escolha Perfeita do Coração Ainda tem alguns outros livros Dessa mesma série Que eu ainda não li Portanto não estão aqui Na pilha seguinte A gente começa com Lucerne Rangel E Seus Guardians Que são da primeira versão Essa aqui ainda Antigo, antigo Pra quem não conhece É um livro de fantasia Muito legal Juvenil Depois a gente tem O Vitor Martins Aqui, 15 Dias Livro maravilhoso Se você não me leu Leia Como Eu Era Antes de Você A minha versão está autografada Eu conheci a Jojo Moise No ano passado E peguei um autógrafo Neste livro Que eu amo Minha versão de Orgulho E Preconceito Bilingue Depois tem o Amigas Imperfeitas Da Leila Rego Que eu adoro Fish Eye Que eu fiz resenha Aqui no ano passado também Confissões Online Da Iris Figueiredo Que é um livro incrível E eu tô louca pra ler o segundo Que eu já tenho E eu não li ainda Porque eu sou o que? Trouxa Depois nós temos Uma bolinha De Harry Potter E aí a gente tem Ali embaixo O Imperfeito Do Robson Gabriel Liberte Meu Coração Da Meg Cabot Que tá autografado Mas eu tô com a preguiça De conseguir pegar ele ali Meu Deus do céu Eu peguei O autógrafo Que me pegou pra mim Na verdade foi uma amiga minha Porque eu não pude ir no evento E é o único livro Que eu tenho autografado por ela Lonely Heart Club Que eu adorei Na época que eu li Não sei se eu gostaria dele hoje Mas eu gostei muito Na época que eu li a primeira vez E o 20 Garotos do Verão A mesma coisa São dois livros YA muito legais Que na época que eu li Eu achei muito legais Hoje em dia Eu não sei se eles passariam No teste de 15 anos E aí a gente tem Perdida e No Mundo da Luna Que são os dois únicos livros Da Karina que eu tenho Na verdade eu tenho O Encontrada também Mas eu também ainda não li Então ele fica de fora E a última fileira A gente tem aqui Duas coisinhas muito legais A gente tem O meu Sherlock E o meu Harry Potter Versão 1 Voo E tem A Taça Tribruxo Que alguns de vocês Devem ter visto Nos cantinhos dos meus vídeos Algumas vezes A minha coleção Artemis Fall Que tá faltando O primeiro e último livro O primeiro porque eu emprestei Pra uma amiga minha Que perdeu E o último porque eu ainda não li Então eu ainda preciso Recuperar o primeiro E eu quero muito reler A série inteira Antes de ler o último E aí a gente tem Essa versão De Jane Austen Que vem em quatro volumes dela Tem Razão e Sensibilidade Orgulho e Preconceito Emma e Abadia Northanger Que é o último que falta eu ler Enfim E esses são todos os livros Que eu tenho físicos da Jane E esses são todos os livros Que eu tenho na minha estante Ponto Bom, por hoje é só Espero que vocês tenham curtido o vídeo Ficou um pouquinho longo Mas se vocês quiserem comentários aí Sobre qualquer outro livro Se vocês quiserem que eu faça uma resenha De algum desses livros aqui Que eu não comentei no canal Vocês podem deixar aqui nos comentários Que eu vou ver o que eu consigo fazer Ainda pra esse VEDA Não deixe de se inscrever no canal Pra continuar por dentro das novidades Dá aquele like básico Se vocês curtiram o vídeo E a gente se vê amanhã Então, tchau, tchau